Algar anuncia vagas de emprego pelo país. Conheça os benefícios e site de inscrição. Confira as oportunidades em aberto. Empresa Algar oferece vagas de emprego distribuídas por diferentes localidades no país. Além dos cargos oferecidos, aqui você ainda vai ficar por dentro dos benefícios que a empresa proporciona. Confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição. Sobre o Grupo Algar, há mais de 80 anos trabalham para servir a comunidade oferecendo soluções em tecnologia da informação e comunicação, agroserviços e turismo. Hoje, o Grupo Algar atua em cinco países. São eles. Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e México. E conta com talento de 23 mil associados para atender seus mais de 2 milhões de clientes. Benefícios do Grupo Algar. Vale destacar que eles podem variar de acordo com o cargo e entre os principais oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale alimentação e refeição, vale transporte e seguro de vida. Agora vamos falar das vagas oferecidas no momento do Grupo Algar. Lembrando que as oportunidades estão distribuídas em diferentes localidades, tais como Araguari, Minas Gerais, Araucária, Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, Capinzal, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Franca, São Paulo, Lajeado, no Tocantins, Nova Venécia, Espírito Santo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Capital, São Paulo, Capital, São Simão, Goiás, Uberaba, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais e Videira, em Santa Catarina. Confira agora sim alguns dos cargos disponíveis pelo Grupo Algar. Agente de relacionamento, analista de marketing, analista de negócios, analista de riscos, analista de suporte júnior, analista de suporte pleno, assistente administrativo de TI, auxiliar técnico, gestor de contratos, jovem aprendiz para PCD, técnico de suporte júnior, técnico telecom e vendedor telecom. Como realizar a inscrição para as vagas oferecidas do Grupo Algar? Candidatos que tenham interesse nas vagas de emprego do Grupo Algar devem acessar esse link do portal de vagas do Grupo Algar. Lembrando que o link estará abaixo na descrição do vídeo. Através do portal podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições para cada cargo. Envie o seu currículo e boa sorte. Então, o Grupo Algar anuncia vagas de emprego pelo país. Conheça os benefícios e site de inscrição. E também confira as oportunidades em aberto. Lembrando que a matéria completa estará abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o link de acesso à página da empresa, para que vocês confiram as vagas de empregos da qual mencionei nesse vídeo e outras oportunidades de emprego. Beleza? Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Uma boa sorte. Adsomos.